Fala galera, beleza? Eu sou o Ju Sub Zero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tutodowns. Então pessoal, o vídeo de hoje eu estava bem ansioso para fazer, será a minha estreia aí no Disney Plus, né? Ou Disney+, como muitos estão falando por aí. Eu vou fazer esse teste de 7 dias aqui, acredito eu que para efetuar esse teste vai precisar aí de um cartão de crédito, né? Infelizmente, não é muito acessível para todos, porque nem todo mundo no Brasil tem cartão de crédito, por isso eu não acho isso muito vantagem não. Então, estou falando aqui o que eu acho galera, porque vários sites aí para você cadastrar esse teste, você precisa do cartão de crédito. É o caso, por exemplo, da Netflix, tá? Mas isso aí é outro assunto. Bem aqui no rodapé, lembrando que o Disney Plus promete bombar. Além da Disney, você tem a Pixar, Marvel, Star Wars e a Netno Geográfica. Aqui embaixo, no rodapé do site, nós temos os dispositivos suportados, praticamente em todos. Amazon Fire, que é aquela TV Box da Amazon, nós temos Android TV, que é a TV Box comum, que nós já conhecemos por aí. A Apple TV, nós temos Chromecast, TVs LGs, eu gosto muito aqui, tomara que funcione bem, tomara que a programação seja bacana demais, que eu vou assistir na minha TV LG, Roku, que muita gente não conhece, mas o Roku, ele é um Chromecast mais avançado. Ele tem até controle remoto, esse Roku aqui, futuramente, eu vou trazer para vocês aqui no canal. TV Samsung também, nós temos aqui para o computador, tá? Você pode usar aqui no Chrome, que é o que eu vou fazer o teste nele direto no Chrome, o Windows, pode usar até no Playstation 4 e nele, né? No Xbox. E vamos lá, vou efetuar esse teste aqui, vou testar, eu vou ver o que vai precisar, de cara, eu vou pedir o meu e-mail. Eu vou efetuar aqui, galera, eu vou colocando aqui, na medida do possível, eu vou ter que ir cortando o vídeo, senão ele vai ficar muito extenso. Então, pessoal, eu vou corrigir uma coisa aqui que eu disse para vocês, eu disse que era só cartão de crédito, Paypal. Não, você tem a opção cartão de débito também, então eu queimei a língua aqui, tá? Se fodeu. Então, desculpem aí. Aqui você pode adicionar mais um perfil, eu quero já entrar no Disney+, o Disney+. Vou ver o que tem de novidade aqui, vamos conhecer aqui. É tudo que você já conhece da Disney, né? Junto a Marvel, Pixar. Então, é coisa boa. Olha só, hein, galera, tem muito... Olha que legal, esqueceram de mim. Vamos clicar aqui só para a gente ver como que funciona. Geralmente é um play padrão, como se fosse a Netflix. Deixa eu ver se é um sinal de mais, hein? Aqui você tem detalhe do filme, tá? O ano de produção, extras. Olha que legal, ele já vai te dar os extras dos filmes. E a sugestão, de acordo com essa que você escolheu. Vou dar um play aqui rapidamente. Vamos lá, não demorar muito. Vou tentar não demorar muito. Não tem como editar a qualidade, não. Mas eu acho que ele é resolução máxima, tá? Do que o filme pode suportar, obviamente. Se o filme for 4K, você tiver uma TV 4K, você vai rodar de boaça. Então, você vai... E eu gostei dessa divisória por categoria aqui, de acordo com as empresas. Gostei muito. Vamos clicar aqui em Star Wars. Muito legal. Então, aqui você tem todos os filmes de Star Wars até o momento. Vai ser mais aqui. Eu quero até o final da barra. Acho que deve ir aparecendo tudo aqui como se fosse a Netflix. Lembrando que se você tem uma TV LG ou Samsung, basta procurar o aplicativo na sua loja e instalar o mesmo. Muito legal, né? Lembrando, galera. Você coloca o seu cartão só para o cadastro. Não vai cobrar. Eles não podem cobrar nesse teste de 7 dias. Acabou isso. Sim, eles podem cobrar. Basta você tirar o seu cartão lá, se você não quiser mais. É simples assim. Eu vou mudando aqui. De acordo, eu vou comentando, tá? Se eu ver que é relevante, eu vou comentando com vocês. Mas, a princípio, eu gostei sim. Porque eu curto muito a Disney. Aqui tem tudo. É bem provável que tenha tudo em relação à Marvel. Aqui, seriado. Os filmes. Até agora eu vi só filmes aqui. Aqui tem os desenhos clássicos. Olha o X-Men antigo. Que nostalgia, viu, galera? Que nostalgia. Tá? Você pode pular a abertura. É muito parecido com a própria Netflix. Já falei isso um milhão de vezes aqui para vocês, né? Eu vou entrar aqui na Pixar também. Então, você tem... É bem provável que você tenha aqui todos. Os conteúdos da Pixar até agora. Incluindo pequenas artes, séries também. Que envolvem a Pixar. Para cá tem mais, tá, galera? Sempre tem uma setinha aqui. Ela vai apontar para a direita. Para você ir mais além. E para voltar para a esquerda. Obviamente. Tem coisas muito boas aqui, galera. Sério mesmo, viu? Pode fazer o seu teste lá. Eu acho que você também vai gostar. Eu já estou adorando. Vou executar esse teste. É bem provável que eu continue com a minha assinatura. Porque tem coisas muito bacanas aqui. Provavelmente para quem tem crianças em casa. Eu gostei do layout. É um layout que todo mundo já está acostumado, né? Netflix, Amazon. Então, não mudou em nada em relação a isso, né? Não tem novidade em relação ao layout de tela, tá? Isso aqui é tudo que você está vendo. Um quadrado. Dentro dele, você tem os seus conteúdos. E a novidade aqui no Disney Plus, eu mostro para vocês aqui no canal. Vou deixar o link direto lá da Disney Plus. Mas você pode baixar na sua TV praticamente todos os dispositivos. Celulares, tablet. Você tem também direto na sua TV. Se você tem uma TV LG ou Samsung para assistir direto. Android TV também para assistir direto. Então, é uma série de recursos aí. A princípio, eu gostei sim muito. Eu vou aprendendo aqui com os novos recursos. E vou trazendo para vocês, tá ok? Então, é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Se gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!